Bom dia, amigas. Bom dia, mulheres. Espero que vocês estejam bem. Um abençoado feliz sábado para vocês. Que vocês tenham a graça de ter um sábado mais leve, mais solto, cheio de alegrias. E que todos, todos sejam muito, muito felizes. Mulheres, a palavra de hoje é perdão. O perdão que nós devemos dar a todas as vezes que nós somos magoados. Jesus disse assim, perdoai setenta vezes sete. E setenta vezes sete, olha, vamos combinar. É sempre, né? Então, desejo a vocês um feliz e abençoado sábado. Feliz e abençoado final de semana. A turma lá fora está a todo papo, a todo vapor. Espero que vocês sejam felizes. E saibam, o perdão ajuda. E muito. A nós mesmos.